Sobre esta sala, paira uma nuvem. Será que chove? Pergunta alguém. Reina um silêncio de expectativa e almas curiosas auscultam o ar. Será que chove? Sopra uma brisa, prenunciando gotas de paz. Um acordeon murmura o tom e o pajador faz chover poesia. Livre poesia, chuva do bem. A chuva dos livres, quinta concorrente da noite, vem de São Pedro do Sul. Escrita pelo poeta Paulo de Freitas Mendonça. Ele mesmo interpretará o poema, amadrinhado pela gaita de Beto Caetano de Unistalda. No palco do esteio da poesia, a chuva dos livres. O céu começa a nublar, Cobrindo-se em nuvem densa, Nesta hora ninguém pensa, corre logo pro varal. Arrisca a pressa na cerca, Fere o arame farpado, Fecha as janelas e as portas. Volta o olhar para dentro, Muitos parecem solúveis, Rudes portais da certeza. Idosos cobrem espelhos, Guardam tesouras e oram. A agorizada ignora, Quer contemplar o distinto, Contudo o redor se ofusca para o olhar de quem vê. Por isso atende ordem seca da voz dura, De quem sabe. E todos estão conscientes de que o tempo vai mudar. A nuvem espessa avança, Igual, porém, diferente. Não é mesmo piroclástica, Tampouco de temporal. É um bloco multicor que pinta tudo o que encobre, Mesmo parecendo nobre, Assusta os que não veem, Desde os que não sabem bem, Até os donos da verdade. Ninguém sente os efluvios De algum prenúncio de chuva, E isto apavora mais racionalistas e céticos. Já se fala em fim do mundo, Dilúvio ou mão de Deus, Muitos de olhos fechados, Rezam os seus preconceitos, Sem ter certeza de nada, Mas cheios de afirmações. A nuvem, em pouco tempo, Envolve todo o ambiente, Entra atrás do horizonte, Sem sair do nascedouro, Como uma crosta esférica, Para encobrir o planeta. Nunca alguém havia visto Algo tão fenomenal. A maioria não vê, Por temor e egoísmo. Somente os equilibristas, Poetas, bêbados, loucos, Corajosos, sonhadores, Troveiros e menestrais, Testemunham o fenômeno, Num matiz inigualável, Eles dançam pela rua, Cantam, recitam e beijam, Brindam com flores e choram, Extravazando emoção. Todos procuram imagens, Que o vento na nuvem faz. Isto aumenta o mistério, Porque depois de avistadas, Nada ali se desfaz. Podem mudar de lugar e voar, Mas todos podem apreciá-las, Com olhos interiores, E absorver o primor, Emanado em cada luz. Ouve-se a voz de um sábio, Há de chover sobre nós, Também das casas fechadas, Muitas vozes de horror, Há quem prefere morrer, Quem desmaia de temor, E uns poucos loucos, Cantando, Vendo amor em cada cor, Ignorando a censura, Dos profetas do pavor. Se solta o primeiro pingo, Numa explosão de sapiência, A vibração de euforia, É sufocada por vozes, De quem não olha pro ar, E premedita o pior. É um pingo retangular, Que vem planando, Com a pluma, Gerando uma expectativa, Demorando pra chegar. Desce em bailado sublime, Que só em sonho se vê, Fascinando os olhares, Dança sobre os que festejam, E cai na mão do profeta, O mais antigo poeta, Que o leva ao seu coração. Olha, Chora, E o abraça, Há um magistral silêncio, Que nunca antes se fez. Um verso de improviso, E ecoa sobre os silentes, Deus nos dá o paraíso, Nos ama e livres nos faz. Esta nuvem sobre nós, É nada mais que sua voz, Impressa a cada dia, Em todos os santos rincões. Abramos os corações, Para uma chuva, De livros, Quem ergue as mãos para o céu, Recebe pingos de ouro, Palavras eternizadas, Nos pergaminhos da vida, Das mais célebres cabeças, Das mentes mais criativas, Dos mais distintos assuntos, Dos mais variados estilos, Numa demonstração clara, De que a vida, É diversa. Chovem poesia, Romance, Narrativa, Prosa e conto, E quem descreifica tonto, Diante de tudo o que vê, Logo chegam ditadores, Dando ordens de soltura, Porque a cultura, O saber, E a luz do conhecimento, Derrubam qualquer cimento, Que constrói a ditadura, Incrédulos vão as portas, Abrem janelas, Espiam, Duvidam da sincronia, Que lhes entra na retina, Desprezam a sinfonia, Silenciosa em cada olhar, Apoiam os ditadores, Para que limpem o planeta, Com o rodo da inclemência, Incinerando o saber, Sendo uma chuva de livros, Ela é que apaga o fogo, O algó se ajoelha em rogo, Ela é que apaga o fogo, Que liberta os cativos, Possui canhões inventivos, De raio e trovões de sonhos, E horizontes risonhos, De plena sabedoria, Alagando a covardia, Do ilegítimo poder, Este poder, Só do ter, Sem ser e sem conhecer, Do vencer, Só por vencer, Tendo por fim, Dominar, O poder da arrogância, Que domina a ignorância, Mas teme entrar no recinto, Do saber, Um labirinto, Que não pode reprimir, Deter, Tampouco, Subjugar, Há uma guerra de palavras, As duras da ditadura, Contras da literatura, Sublimes, Suaves imagens, Revestidas de mensagens, Dos mestres da arte pura, As primeiras, Imponentes, Investem falso poder, As segundas, Sugestivas, E molduram o saber, As letras da inteligência, São lidas em vozes altas, Sufocando as maulas ordens, Os gritos da intolerância, Os olhos da ignorância, Conduzem suas mãos aos livros, E as palavras vão criando, Conceitos de, Liberdade, Na divina mutação, Do vapor, Chuva, Água, E vida, E quanto mais livro chove, Mais livro aqui se produz, Porque o saber que renuz, Faz com que em si se renove, Logo vai se aprendendo, Combates, Sábios, E loucos, A cada linha relida, Que a dúvida, Move a vida, E que a única certeza, É que cê sabe, Tão pouco, Ainda mais linda, Que a dúvida, Ainda mais linda, Amém, Ainda mais linda, Obrigada.